A CIDADE NO BRASIL 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 Isto é o Royal e o Piri Isto é a Sandy e a Ritinha Isto é o Pife O Pato O Gag e o Carapinha É o China e o Trina É o Xana e o Xina CFC O Elfie É o Malaika e o Pina É a Dona Palmeira É a Dona Odete Isto é o Dono e Nil Iséia 187 Isto é a Pata e a Espatra Os Magriza e a Mata O Careca e a Biblioteca Boy Isto é o Batata Isto é o Armando Isto é o Jatório E o Tudoro Isto é Marcila É Xeloss Isto é tudo O que eu moro no puto Meu puto Não vale a pena Me é quem sabe sabe Não vale a pena Fazer documentares Se vocês não são de dentro Vive Oh Xeloss Isto é o Guilherme O Nuno Ramiro O Henrique e o Jato É o Peca O Orelhas Gatelhas É o Jato É o Chiquinho É o Tinário O Quim Grande O 25ão E o Bola É o Lito O Ricardo O Camão O Sandro E o Nido São quem me viu crescer E hoje me aborda com um sorriso É o Gomes O Pipocas E o Papã Isto é o Gosson E o Borges É tipo uma avalanche Aaaaah Quando há com ele Já não está escrito assim Bip Yeah! Tchau! 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 Tchau!